Nós estamos em frente a UPA da cidade de Apucarana e como vocês estão vendo uma aglomeração, um volume de gente que não dá nem pra acreditar só acredita porque nós estamos aqui filmando e mostrando pra vocês passou aí o Réveillon, veio domingo e hoje nessa segunda-feira o povo sofrendo aqui, vamos conversar, o povo também reclama a respeito de atendimento, qual que é o seu nome? Silvana Silvana, você mora onde? Eu moro em Apucarana, eu nunca tô aí Tá, e hoje você tá aqui desde que hora? Tô aqui desde o meio-dia com a minha mãe que tem 78 anos e insuficiência cardíaca, respiração, hipertensão pulmonar e tá com uma gripe forte, já fez o teste Covid, fez tudo ontem acabou a zitromicina dela e tá com febre e tamo aqui desde o meio-dia sem ser atendido e eu acho assim, que a saúde em Apucarana tá uma porcaria porque não que os funcionários aqui e os médicos tenham culpa o que tem culpa é o prefeito, que o prefeito tem que criar vergonha na cara e tem que melhorar essa saúde aqui em Apucarana porque esse UPA lotado desse jeito, isso daí ninguém tem condições agora quem tem dinheiro vai pagar consulta, quem não tem é obrigado a aguentar isso aqui e chega lá e é atendido, malemar, sai com uma dipirona Pois é, e o pior de tudo com os sintomas da sua mãe, não deu Covid? Não, graças a Deus não, ela fez três tipos de teste, né? Não deu Covid, só que é uma forte gripe, né? E então eu não sei, eu quero que minha mãe seja atendida com raio-x no pulmão um exame de sangue pra poder ver de onde que tá vindo essa febre agora que não faz nada disso É, já vai pra três horas aqui na fila Isso, três horas, ela tem 78 anos Tchau Tchau